dezembro. Novembro azul terminou e hoje é dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um e nesse mês é o mês da campanha do combate a AIDS. Hoje, dia primeiro, é o dia mundial de combate a AIDS em todo o mundo e aqui em Pontos Lacerda não será diferente. Eu vou conversar com a Dalva Souza, ela que é chefe de vigilância em saúde. Dalva, como que serão os trabalhos eh durante o mês de dezembro, que é o dezembro vermelho, no combate, a prevenção também, né? Contra a AIDS aqui em Pontos Lacerda. É, é exatamente isso, né? Como você disse, o mês de dezembro começou, hoje é dia primeiro de dezembro, dia mundial da luta contra a AIDS, é um dia onde se mobiliza, né? Toda a população lembra a respeito dessa doença, que é uma doença que prevalece latentemente na sociedade. Pontos Lacerda não é diferente, né? Nós temos vários casos de pessoas que fazem, que realizam o tratamento dessa doença. Infelizmente, até hoje, né? No século XXI, existe muito preconceito acerca dessa doença, acerca das vias de transmissão. Então, assim, o objetivo desse dia D, desse dia primeiro de dezembro, dia da luta, é justamente isso, informar a população que a doença HIV, que o HIV e a AIDS é uma doença que que não tem cura, infelizmente, mas tem como fazer, ter um tratamento, né? Fazer o tratamento e ter um estilo de vida saudável. É uma doença que não se transmite da forma que as pessoas pensam, né? É uma doença que ela se transmite através de relação sexual desprotegida, uso de seringa contaminada ou de mãe para filho ou durante a amamentação, se não houver os devidos cuidados. Mas não se transmite com o aperto de mão, não se transmite conversando, dá um abraço, chega perto. Então, é necessário acabar com esse preconceito, porque as pessoas não escolhem, né? Ficarem doentes ou não. Então, é necessário ter essa sensibilização para poder inserir essas pessoas no convívio social de forma normal. Nova, como é que funciona no caso da gestação? Quando a mulher, ela está infectada, ela está gestante. Como é que funciona esse tratamento? Esse tratamento, né? A paciente, ela continua em tratamento, é... da doença, né? Continua tomando todas as medicações e ela faz um acompanhamento especial pra nós aqui, a nossa referência é o CERMAC de Cáceres, é o CTA de Cáceres, né? E ela faz esse tratamento especial durante toda a gestação, durante o parto, né? É também um parto realizado de forma segura e eficaz pra proteger o bebê e também proteger a mãe de maiores riscos. Enfim, tem todo um cuidado. Nós temos o CTA no município aqui, onde uma pessoa faz o atendimento a todos os pacientes que são notificados com este agravo e de outros agravos de doença sexualmente transmissível. É um tratamento sigiloso, né? Como eu disse, apenas uma pessoa tem contato com esses pacientes, faz o acompanhamento deles, garante que esses pacientes são tratados de forma segura, de forma eficaz, que não venha faltar medicamento, faz acompanhamento deles de forma contínua. Então, isso traz segurança pro paciente. E durante esse mês de dezembro, o dezembro vermelho que nós chamamos, é o mês de mobilização contra essa doença. Então, é um mês de combate a essa doença, de conscientização. E durante todo esse mês de dezembro, as nossas unidades de saúde do município, elas estarão em atendimento aos pacientes que queiram realizar o teste rápido. Hoje, nós temos o teste rápido disponível para HIV, para sífilis e para hepatite B e hepatite C. Então, é um teste rápido, como o nome diz, sigiloso, um teste seguro e totalmente gratuito. Então, você que deseja realizar o exame de HIV, você não precisa ficar na fila do laboratório privado, você pode procurar uma de nossas unidades de saúde. Em menos de meia hora, você já tem um diagnóstico de três, quatro doenças na mão. Você vai saber se você tem ou não HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É muito simples, é só levar o cartão do SUS, que nossos enfermeiros, nossas unidades de saúde estão de portas abertas.